A história da decoração catarinense precisa ser contada por meio de nomes que construíram essa trajetória. Um desses nomes é da Lorena Genoves, decoradora que completa 30 anos de estrada e que há cinco trocou os projetos de interiores pelo desenvolvimento de produtos. Sua história começa em Criciúma, junto ao decorador paulista Curto Simón, trazido pelo seu pai para decorar a casa da família. Eu saía da escola do Colégio São José e não via a hora de chegar em casa, almoçar e acompanhar o trabalho dele cada vez que ele vinha de São Paulo com cortinas, com os tapetes, com papéis de parede. E aquele mundo foi me encantando cada vez mais quando eu decidi que ia fazer um curso de decoração de interiores. Como não existia o curso em Florianópolis e nem em Porto Alegre, Lorena optou por fazer artes plásticas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os meus professores foram os principais, que eu considero que foram pessoas que influenciaram muito a minha vida profissional. O Carlos Tênios e o Chico Stockinger. E eles me incentivavam muito a trabalhar com a nossa cultura local. Tanto que se tu fores olhar as minhas chilos, realmente elas só são desenhos feitos de peixes, de pescadores, porque a minha infância foi... A felicidade era estar em Jaguaruna, era ir para o Farol, para o Camacho, aos domingos. A criação da Chilo e também pela minha referência com a madeira, foi realmente um caminho. E na época eles também diziam para mim, Lorena, o teu traço é um traço muito objetivo, é um traço muito adequado ao desenho de produtos. A formação em decoração aconteceu paralela de arte. Trabalhar com o Curto Simão foi uma consequência natural na sua volta para casa. Ele foi chamado para fazer algumas decorações interiores em Criciúma. Ele fez todas as cortinas da Assembleia Legislativa aqui. Ele decorou o Clube 7 em Tubarão, ele decorou o Criciúma Clube em Criciúma também. E aí com isso ele abriu a decoração Simão em Criciúma em 1975. E aí em 79 eu formei e em 80 ele me convidou para trabalhar com ele. Com a morte do primeiro decorador do sul do estado, Lorena assumiu a loja dele até abrir a sua própria em Criciúma e depois Florianópolis, atuando com projetos de interiores. A gente tinha assim por ano 15, 18 projetos por ano. Era um volume de projetos enorme até porque como eu fui a primeira designer de interiores do sul do estado de Santa Catarina, então todos os projetos vinham para mim porque não havia outra pessoa para as pessoas contratarem, né? Então o nosso volume de trabalho era muito grande. Em 2010, a decoradora encerra a fase de projetos e passa a dedicar-se à criação de móveis. Eu vou lançar a minha coleção de móveis, vou desenhar uma coleção de móveis, que eu já tinha vários itens, né? Aí classifiquei cada uma com o seu estilo, a coleção Paris, a Milano, a Provence, a Madrid. Fiz o lançamento lá na loja no Espaço Novo em 2005 e a partir de lá eu fui diminuindo a contratação de projetos de interiores e me dedicando somente ao desenho e comercialização dos móveis. Tanto que o último projeto foi finalizado em 2010, foi contratado em 2008. Fiz o apartamento decorado no náutico residencial daqueles imóveis, né? Parte da história da decoração é contada na exposição Lorena Genovês, a história da decoração desde 1980, evento paralelo à Bienal Brasileira de Design 2015 Floripa. Além da trajetória da própria decoradora, hoje designer de produtos, a mostra faz uma homenagem aos cinco profissionais pioneiros no estado. O principal que eu estava falando foi o resgate da história do design de interiores. Hoje nós temos centenas de profissionais, Simone, tão apaixonados quanto nós, né? Por realizar o sonho de bem-morar das pessoas. Mas eu acho bacana nós termos iniciado esse movimento, né? E fomos só seis pessoas. Começou com a dona Licinha Damiani aqui em Florianópolis, nas décadas de 60 e 70. Depois o senhor Kurt Simon, né? Que iniciou também nesse mesmo período, né? O movimento, era um novo conceito de morar mesmo, né? O senhor Simon começou no final dos anos 60, lá no sul do estado. Depois a dona Cléia Lobato, né? Que pelo seu bom gosto apuradíssimo, as pessoas procuravam a dona Cléia para decorar suas casas. E ela tinha muito conhecimento pelas viagens internacionais, inúmeras viagens que ela fez. A Bete Lang, com a qual a dona Cléia se associou, né? A Bete teve um trabalho maravilhoso também. A Maria Dirce, que veio para Florianópolis na década de 80 também. Ela iniciou na Henri Matarazzo, em São Paulo, é autodidata também, a Maria Dirce. Tanto a dona Cléia Lobato, quanto a Maria Dirce e a Bete Lang, todas autodidatas. O senhor Simon também foi autodidata. O lançamento da coleção 2015 acontece durante a exposição. Das 32 peças, algumas estão sendo mostradas com destaque especial para três delas. A mesa Voar em Corian Branco. A mesa São Paulo e a Comoda Flora Brasileira foram as duas peças que eu realmente me apaixonei. Me apaixonei por todas, mas essas duas em especial. Como eu falei, eu gosto muito de moda. Então, a mesa São Paulo foi inspirada na saia que eu estou usando hoje, até para o sinal. E eu amo São Paulo, é uma cidade que me traz sempre muita informação. E a ideia é assim, a base dela é uma longa saia, uma saia da alta costura, não mini como a minha, ou curtinha como a minha, é uma saia longa. E o tampo é um top, o chanfro dele está a 15 centímetros, então o tampo é como se fosse um top. E a Comoda Flora Brasileira, ela tem um design bem contemporâneo e o interno traz a imagem de uma das pinturas da artista plástica francesa Dominique Jardim, radicada no Rio desde 1985. E por que pintura? Por causa da minha formação nas artes plásticas, né? Então eu resgato a minha história do período da faculdade no Rio Grande do Sul. E a Comoda Flora Brasileira E a Comoda Flora Brasileira